Aí galera, aqui mais uma vez os bolados do samba, dando um recadinho aí pra essa galera aí que faz besteira que inventa de brigar com a namorada, com o marido, alguma coisa, o marido briga com a esposa enfim, vamos dar um recadinho aqui e dar uma dica né, dar uma dica de uma música que é infalível é infalível, meu amigo Clácio encontrou essa música, essa música é das antigas mas pense num samba legal pra conquistar né, aquela pessoa que tá chateada com a gente aquela frescura toda, ela é mais ou menos assim ó Eu acho que esse mal já paguei, tentando te enganar eu me enganei Achei que era o tal do bambambam, não pensei num amanhã Eu juro que ainda me quiser, não quero mais amar outra mulher Não quero mais remar contra a maré, você pode levar fé Do que vale a vida lá fora, sem você já não tem mais amor Como pude jogar tudo fora, meu amor Poxa, te peço perdão, me adora, tá difícil demais essa dor O meu peito ainda implora, teu calor A vida sem você não dá, não dá, não dá, não dá A vida sem você não dá, não dá, não dá A vida sem você não dá, não dá, não dá, não dá A vida sem você não dá, não dá, não dá, não dá Curte aí e se inscreve no nosso canal Bolado do samba, tirando onda galera